Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos dar um passeio pela loja Casa e Vídeo. Vamos começar então? Então pessoal, olha só, essas canequinhas em vidro da Nadir com essas frases, está saindo por R$19,99, tem capacidade de 270 ml. Aqui também tem essas xícaras para café com esse suporte R$49,99 e esse copinho para café com fundo duplo, olha que lindo, dois copinhos, olha só que lindo, ele tem o fundo duplo, está saindo por R$29,99 os dois copinhos, ele é excelente porque ele não esquenta, né? Bem, essas xícaras para café, olha só, o conjunto com seis xícaras está saindo por R$49,99 e as xícaras para o chá, que é da mesma, eles são vermelhos, né? Iguais as xícaras de café, olha só, nesse tom de vermelho, está saindo por R$69,99, a xícara tem capacidade de 210 ml. Essas taças em vidro, olha só que bonita, transparente, R$22,99 e tem também essas daqui, olha só, colorida, que linda, nessas três tons aqui de cores, em promoção por R$16,99, tá muito bonita. Também esses copos aqui, que são para uísque em vidro, da Nadir, por R$9,99, essa jarra em vidro, olha só, capacidade de um litro e 750 por R$29,99 e a menorzinha, capacidade de um litro e meio por R$19,99, bem prática para o dia a dia. Esse copo aqui, bolha em vidro, olha só, ele tá bem delicado, bem fininho, por R$10,99, tá em promoção também. Essas colheres em silicone, que são excelentes, né, para as panelas de tefal, para não estragar, olha só, R$19,99, aqui o pegador, também em silicone, está por R$24,99 e a concha, também em silicone, está em promoção por R$16,99. Aqui também tem essas espátulas, olha só, com o cabinho em acrílico, por R$9,99, promoção. Também tem esse pincel aqui em silicone, olha só, o cabinho em acrílico, por R$9,99 e aqui tem esse batedor, também em silicone, que é bem prático, por R$9,99. Essas coisas na cozinha ajudam muito, né? Olha só, essa frigideira wok, com a medida de 30,5 cm, está bem grande, bem bonita em teflon, está saindo por R$49,99. Achei um bom preço, né? Esse joguinho aqui, olha, com duas frigideiras, também em teflon, olha só que bonita, com esse acabamento, estão saindo por R$64,99, o joguinho com as duas. Essa outra aqui, bem pequenininha, olha, para ovo, né, para fritar o ovo, para não grudar, é excelente. Está bem bonitinha, está por R$24,99. Essa outra aqui, em cerâmica, olha que bonita, que ela está bem pesada, está grande, está saindo por R$79,99. E essa outra aqui, que é um pouquinho menor, está na promoção, está por R$59,99. Olha só, o tamanho dela. Eu também achei que está em bom preço. Esse jogo de panela aqui, está bem bonito, pessoal, olha, 5 peças, com a tampa em vidro, são panelas antiaderente também. Está saindo por R$229,90, ou R$5,45,98. Está em promoção. Esse outro jogo aqui, de 5 panelas, também antiaderente, com a tampa de vidro, R$269,90, ou R$6,44,98. E esse outro da Rochedo, olha só, com 10 peças, e ainda vem com essas espátulas e a colher em silicone, por R$399,90, ou R$10,39,90. Olha só aqui como são as panelas, a tampa em vidro, achei bem bonito. E as panelas assim, olha, nessa cor preta com antiaderente. Essas canecas aqui, olha, por R$9,99, elas são em cerâmica, capacidade de 430ml. Está bem grande. Tem essa outra aqui em vidro, olha só que bonita, por 300ml, por R$12,99. E essa outra aqui também em cerâmica, olha nessas opções de cores, por R$12,99. Achei um bom preço essas canecas. Essas xícaras estão em promoção, as xícaras de chá em cerâmica, olha que bonita. Nesse tom de azul marinho, com esse tom creme, né? Por R$19,99. Tem capacidade de 200ml. Os panos de prato, olha, atualhados. Está bem fofinho, olha só que lindo. Tem várias opções aqui de estampas. Está saindo por R$9,99. Também achei um preço bom. Aqui tem esses potinhos plásticos, olha, seis unidades desses potinhos. Eles estão saindo por R$22,99. Tem capacidade de 600ml. Esse outro aqui, olha, vem dez potes, também de vários tamanhos. Olha só, está saindo por R$32,99. E tem também essa opção aqui. Este é da San Remo. Leve quatro e pague três. São potes bem grandes também, olha só. Bem prático, né? Está saindo por R$24,99. Aqui, olha só, pessoal, esses joguinhos de talheres. Esse está por R$39,99 de 12 peças. Esse daqui é de inox. Esse daqui é de inox com o cabinho de plástico. Tem nessa estampa aqui. Está por R$49,99. Também com 12 peças, né? Faz joguinho pra quatro pessoas. Esse outro aqui, olha, é da Brinox. Ele é todinho em inox, né? O faqueiro está saindo com 20 peças por R$89,99. Esse outro aqui, de 24 peças. Ele está saindo por R$129,90. Tem também essas opções mais econômicas, né? Que vem nesse pote. Você leva os talheres e o pote ainda. 20 peças por R$49,99. Com o cabinho preto. E tem também na opção do cabinho em vermelho. Esse outro aqui, olha que lindo, com o cabinho em bambu. Imitando o bambu, né? Ele é em plástico. Com 16 peças, está por R$79,99. Achei uma gracinha esse. Esse outro aqui está bem econômico, olha só. Ele vem com 20 peças e está saindo por R$39,99. Né? Uma boa opção aí também pro dia a dia. Tem nessas cores aqui, vermelho e preto. Esse outro joguinho aqui é da Tramontina. Ele é inox com cabinho em plástico também. Vem 24 peças e está saindo por R$89,99. Aqui, pessoal, esse Marinex, olha só que bonitinha. Quadrada, muito prática. Está por R$19,99. Tem capacidade de 1 litro. Achei bem bonitinha essa. Essa outra aqui, redondinha, olha só. Marinex também. Está saindo por R$17,99 de 700 ml. Essa outra aqui com tampa. Olha, muito legal pra você guardar as coisas também. Capacidade de 1 litro. Por R$24,99 na promoção. Esse outro aqui é em vidro da Nadir. É um pote também muito prático pra guardar alimentos, né? R$24,99 e o vidro sempre é bem higiênico, né, pessoal? É melhor do que o plástico, né? Esse outro tamanho aqui, olha só. Capacidade de 600 ml por R$19,99 na promoção. Esse está um pouquinho menor. Olha que bonitinho. Com a tampinha em plástico. Por R$12,99, tem capacidade de 350 ml. E esse pequenininho aqui, também, tem capacidade de 150 ml por R$9,99. Aqui, esse outro Marinex redondo, mas ele tem, olha só, ele é fundinho aqui. Capacidade de 1 litro e 600 por R$24,99. Eu acho muito bom ter isso, porque ajuda muito a gente na cozinha, né? Esse outro aqui, olha, quadradinho, com tampa, também, em plástico, da Marinex. Capacidade de 1 litro, está por R$29,99. Tem essas opções de cores. Esse outro aqui, olha só, ele é bem grande, bem fundo. Está saindo por R$34,99 e tem capacidade de 2 litros e 400. Esse é oval, que fica muito bom e prático pra ir no forno, olha só. E tem capacidade de 2 litros e meio, está por R$34,99 também. Essa outra aqui é bem grande, oval, com tampa, da Marinex. Aqui você já pode guardar aqui mesmo, né, os alimentos. Olha, está por... Ela tem capacidade de 3 litros e 200 e está por R$59,99. Tem várias opções de cores também. Essa aqui é um pouquinho menor, ela tem capacidade de 1 litro e 600 e está por R$34,99. Aqui, olha só, esse jogo de pratos em cerâmica, o prato fundo, o prato raso. Ele está saindo... Ele tem 24 peças, 20 peças, está saindo por R$219,90 e vem também com as xícaras. Então, ele faz jogo pra 4 pessoas. Tem também nessa outra decoração, olha só, em azul marinho, com a xícara e o prato também, é, o fundo e o... e o de... o raso, né? Tem também nessa decoração, olha só, esse daqui, ele vem o prato raso, prato de sobremesa e a caneca. É nesse tom branco e preto, ele está saindo por R$169,90, com 12 peças. Tem também nesse tom de azul, olha só, tá bem bonito essa decoração, né? Ele é azul, com essa parte mais amarelinha aqui, por R$89,99, também com 12 peças. Esse outro jogo aqui, pessoal, ele é da Duralex, olha só que lindo, a coleção pétala. Tem o prato fundo, o prato raso e o prato de sobremesa, está saindo por R$149,90. Tá bem bonito esse jogo também. Esse prato da Duralex, olha só, com essas estampas de flores, bem bonito, está por R$7,99 cada prato. Tem também esse outro prato da Duralex, mais simplinho, né? Que é o prato raso liso, está em promoção por R$3,99. Esse outro aqui é da Nadir Figueiredo, ele é a linha Apaline, né? Em vidro branco, o prato raso por R$12,99. O pratinho de sobremesa está por R$8,99. E tem também o prato fundo dessa linha. Olha só aqui, que bonito que está o prato fundo. Com essa borda toda cheia de ondinhas, né? Olha só, por R$12,99. E tem uma promoção aqui dessa linha, que você compra R$6 e paga R$5. Então, vale a pena aproveitar. Então, pessoal, esse foi o nosso passeio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!